Muitas pessoas falam, né? Jesus não vai voltar não, muito tempo Desde mil, não sei quanto As pessoas falam que Jesus está voltando Até agora não voltou Mas Deus diz, Ele não está demorando Ele está nos dando Chance para nós se arrepender E assim Nossa alma não ser lançada No inferno, olha aí Deus diz, Ele não está Demorando, Ele está dando chance Para nós se arrepender Para nossa alma não ser lançada no inferno Deus dá chance para cada um Deus não quer por força Nem por violência você não Deus quer que deixe Deus entrar no teu coração O diabo Não pede nem permissão Entra no teu coração de bagunça Bota no fundo do poço Deixa você triste, magoar Deus não, baixa no teu coração Deixa eu entrar no teu coração Me aceita, Deus faz assim E Deus é da vida, vida com as mudanças O diabo vem para matar, roubar e destruir E Deus